Oi pessoal, tudo bem? Essa semana eu estou aqui em Goiás, no Brasil, no centro-oeste do Brasil, no CPEAS, no Centro de Pesquisa em Agricultura Sintrópica, e aqui do meu lado está o Fernando Rebello, que é agrônomo e biólogo, trabalha com o Ernst há mais de 20 anos, muito experiente, e ele tem realizado algumas iniciativas e algumas pesquisas muito interessantes aqui nesse espaço, um espaço que é super ameaçado aqui no Cerrado, sofre com fogo aqui no entorno o tempo inteiro, tem o Parque da Chapada dos Veadeiros logo aqui ao lado, uma área que tem um avanço do agronegócio muito forte, e ele tem realizado algumas pesquisas aqui sob orientação do Ernst, que tem dado alguns resultados muito promissores para a gente. Então hoje vamos trocar uma ideia aqui com ele para saber o que eles estão pensando, o que está acontecendo aqui com o CPEAS. Bom dia! E aí, fala um pouco para a gente do CPEAS. Então, Felipe, a gente criou o CPEAS, que é o Centro de Pesquisa, com dois objetivos principais, que é apoiar o Ernst, que o Ernst trabalhou muitos anos com a agricultura familiar. A Dayana fez esse levantamento e viu que atingiu mais de 10 mil agricultores nesses 40 anos de trabalho dele. E o que o Ernst viu é que sempre trabalhando com agricultores familiares, sempre em pequenas áreas, e, ao mesmo tempo, as florestas desaparecendo, com o objetivo principal de virar áreas de agricultura. Então foi esse que motivou o Ernst a trabalhar com a larga escala, um dos principais motivos, e criar máquinas. Então a gente pensa, bom, a gente tem que ter um lugar que, quando as máquinas estiverem prontas, a gente já tenha resultados na pesquisa dizendo, ó, tem que ser esse espaçamento, é melhor esse cultivar, é melhor aquele capim, tal distância entre árvores. Então o Ernst foi fazendo desenhos, e a gente foi testando esses desenhos no campo. Então a gente já tem resultados pra soja, pra milho, pra trigo, qual a melhor combinação, qual o melhor capim. E esse é um dos objetivos, apoiar a Ernst nas pesquisas, e as máquinas, elas vão servir tanto pra pequena escala, tanto vai servir pro agricultor familiar, porque são máquinas leves, máquinas pequenas, porque não dá pra máquinas grandes, não é o futuro da agricultura. O futuro da agricultura são máquinas leves, que não compactam o solo. E o segundo objetivo, é a gente buscar incessantemente uma pedagogia que o agricultor consiga entender de uma forma fácil como o planeta funciona, que esse é o objetivo do Ernst. O Ernst diz que ele é um alfabetizador, a gente aprendeu com 6, 7 anos de idade a falar, a escrever, a fazer cálculos, matemática, a ler, escrever, mas a gente não aprendeu como o planeta funciona. Então essa segunda alfabetização, que é o que o Ernst busca. E nós estamos buscando maneiras de transformar isso numa coisa fácil, acessível aos agricultores do mundo inteiro. Então são esses dois objetivos principais aqui. Muito bom. E eu queria, Fernando, explica um pouco pra gente e pro nosso público, porque esse plantio de grande escala, e esse plantio fracionado que o Ernst desenhou e que você está testando aqui, ele às vezes pode confundir. As pessoas têm uma dificuldade de entender, porque você tem linhas de árvores, entre essas linhas de árvores, tem a área de cultivo de grãos, cultivo de hortaliça, cultivo de capim, e acontece fracionado. E explica isso pra gente um pouco, de uma maneira mais detalhada, porque já existem muitos conceitos por aí. Tem um plantio direto, as pessoas cada vez mais usando cultura de cobertura, mas esse daí tem uma particularidade ainda maior, não só pela inclusão de árvores num adensamento com espaçamento muito menor entre as linhas, como uma dinâmica de corte, de cobertura, que também é muito específica, às vezes as pessoas não entendem muito. Como você já fez aqui vários experimentos, explica um pouco pra gente aí qual que é a lógica que está por trás desse sistema. A lógica é assim, se existe um futuro pra humanidade, esse futuro tem que ter floresta. Então a gente está fazendo o oposto do que a agricultura convencional, a maioria dos agricultores hoje no mundo faz, derruba a floresta, derruba a floresta pra plantar grão. Nós estamos plantando floresta pra plantar grão. Isso que é a grande proposta do Ernest, e que nós estamos levando a cabo, e ela tem resultados que são assim, incríveis. Com zero de herbicidas, zero de qualquer tipo de pesticida, a gente consegue produzir floresta e produzir grão. é simplesmente fazendo a poda na linha das árvores, triturando esse material, e nas entrelinhas, que elas podem variar de três, quatro, cinco, seis, isso a gente está experimentando, né? Não pode ser muito grande, porque as entrelinhas das árvores, a sugestão do Ernest é que a gente faça seis metros, porque a gente vai podar a copa das árvores todo ano. Isso que garante o plantio do grão. Então é uma evolução da agricultura que a gente vê, que no início foi terra lavrada. Os agricultores com arado, depois vem o plantio direto, depois vem a proposta de lavoura, pecuária e floresta, mas sim a dinâmica das podas. Eu acho que esse ponto que o Ernest propõe, o ponto culminante, que é isso. A gente vai plantar árvore, a gente vai podar essas árvores, e nas entrelinhas tem capim. E faixas no capim que tem os grãos. E isso dá um nó nas pessoas. Pô, mas como que o capim vai crescer junto com o milho? Porque as pessoas usam enxada, usam herbicida para matar as ervas invasoras. E muitas gramíneas são consideradas ervas invasoras. Mas a gente vai ter as máquinas apropriadas para cortar o capim e não cortar a linha de grão. E hoje é tudo por GPS, tudo preciso, a agricultura é de precisão. Isso não é empecilho nenhum para a tecnologia atual. Mas por que a gente não tem as máquinas? Porque a gente não tem os campos, não tem a demanda por esses campos. Então, mas cada vez mais, nós temos a parte mais avançada do agronegócio. Tem uma parte que está ainda usando muito veneno, está usando muito herbicida, mas tem uma parte que está crescendo rápido, que eles se baseiam num tripé, que é pó de rocha para remineralizar o solo. Coberturas, que eles chamam cover crops, mas coberturas anuais. Todo ano eles têm que matar essas plantas para plantar o grão. Mas o que nós queremos é coberturas perenes, a terra sempre coberta. E isso que vai ser, acho que, o futuro. Linhas de árvores, uma cobertura perene, que não precisa ser só capim. Pode ser capim, com leguminosas, mas tem que ser perene, porque vai alimentar o solo. Os exudatos das plantas vão manter uma vida no solo que não existe hoje, que ela foi banida. E essa é a maior tragédia hoje. Quando a gente mata uma floresta, derruba uma floresta, não vai embora só a parte aérea. A grande diversidade, milhões e milhões de seres que evoluíram, que estão lá dentro da terra, vão embora. E o segundo passo que mata mais ainda quando a gente chega com os adubos químicos, que são sais. A vida no solo não está preparada para receber sais. Aí quando a gente põe sal, por osmose, você mata os microcranios. Não tem defesa. Aí é a terceira pancada que eles levam quando a gente põe os venenos. Então tem trabalhos do Tomita que mostram que ele recuperou terras simplesmente colocando o Bokashi, simplesmente trazendo a vida de volta. A vida volta, aí você consegue produzir novamente. Perfeito. E realmente, para ganhar a escala, é uma frente que o Ernst tem trabalhado, a gente tem acompanhado esse trabalho e esse esforço muito grande, já de anos, de trazer a indústria para perto, como ele sempre fala. Isso não é contra a tecnologia, pelo contrário, é a favor. Precisa de robótica, precisa de tudo. Só que a tecnologia, ela é uma expressão da nossa visão de mundo, é uma expressão da sociedade. Então hoje, a agricultura, ela caminha, ainda está num processo de guerra contra a natureza. Então as máquinas, elas expressam um pouco isso. São máquinas enormes, tratores de guerra que fazem esse trabalho. Então, Fernando, conta agora e o futuro. Qual é o futuro do CPEES? O que vocês pretendem fazer agora? O que nós queremos é que cada bioma, cada clima, ele tem um lugar que os agricultores possam aprender. Porque o que os agricultores fizeram até hoje no mundo foi uma coisa muito simples. Foi destruir floresta e pegar toda aquela energia, toda aquela fertilidade, pulverizar ela. Perder. Perder a matéria orgânica. Então, não existe uma saída fácil. Existe uma saída simples. A saída é a gente entender como a natureza funciona, como as florestas se reciclam, como que surge a vida. Se a gente entender isso, a gente vai caminhar no fluxo da natureza. A natureza começa a ajudar, mas enquanto a gente não entende isso, a natureza vai contra, a gente está lutando contra a natureza. Então, se cada bioma, por exemplo, do meu país, se cada bioma do Brasil, seja Caatinga, Mata Atlântica, Amazônia, Cerrado, os Pampas, o Sul do país, o Pantanal, cada bioma tem um lugar, tem os agricultores que eles possam aprender como que eu faço, quais são as plantas que crescem bem no meu lugar. Eu casar essas plantas que crescem bem no meu lugar com as plantas cultivadas. Então, no Sul, eu vou para as exóticas que crescem bem no Sul, pêssego, a gente tem sistemas no Nordeste, na Caatinga, no Cerrado, na Amazônia, tem agricultores fazendo. Por que o Sul é uma lacuna? Porque foi o primeiro lugar que foi mais destruído no Brasil. Então, os avós já não viam muitas árvores, porque foi muito destruído. Os pais já não conhecem, os filhos menos ainda. E quando você pega aqueles biólogos, abnegados, botânicos, que saem caçando no Sul e listam as árvores que existem, você fica maravilhado, você fala, não é possível que nós vamos perder isso. Onde que eles acharam as árvores gigantes? Os botânicos andaram pela Mata Atlântica procurando árvores gigantes. É ridículo. Acham pau-Brasil dessa grossura, não tem um metro de diâmetro. O maior pau-Brasil do Brasil hoje, o que dá nome ao país. Vão lá no único Jequitibá que sobrou, na única peroba de 45 metros. A única araucária, uma araucária gigante que sobrou. Por que que sobrou? Porque ela tem um oco. Ela não serviu. para ser destruída. Aliás. Mas as árvores estão lá. Então nós temos que trazer essas árvores nativas, as embuias, as grápias, tudo está no Sul, está lá, mas escondido. Ou numa grota muito funda, ou numa unidade de conservação. Então se a gente trouxer essas árvores, explicar, não, nós podemos plantar pêssego, podemos plantar pera, com embuia, com araucária. Eu vi um indígena lá, numa aldeia indígena, citros com araucária. Maravilhosos os citros, carregados de flor, nas entrelinhas, cheias de araucária. Então assim, é só isso. E é o que você tem feito aqui. Todos os frutos do cerrado, os frutos do cerrado, Uma variedade impressionante, milagres da natureza, junto com eucalipto, junto com... Com lobeira, junto com grãos, com canzileiro, com grãos europeus, com grãos do Oriente Médio. É o que o Ernst fala, o planeta assim, ele é sagrado, ele é maravilhoso. Existem tesouros em todo lugar. Em todo lugar tem tesouros. A gente só tem que ter olhos para isso. Então hoje eu olho para a lobeira, essa planta é sagrada. Eu olho lá para o canzileiro, na bela da pista, crescendo, com seis meses sem chuva, numa terra compactada. Eu vejo o andropólogo crescendo na beira da rodovia, onde eles pisaram, massacraram ali para fazer o eixo da rodovia. Ele cresce na beirada, dois metros de altura. Fazendo fotossíntese, jogando carbono para baixo. É só a gente ter olhos e achar esses tesouros, plantar eles em alta densidade e plantar as nossas plantas cultivadas. Ainda não dá para eu plantar morango, mas morango até cresce aqui. Mas então eu melhoro o solo, eu planto lobeira, planto canzileiro, planto assa peixe em alta densidade, trituro tudo isso. O ano que vem a terra está melhor. Eu vejo meus cultivos, nos primeiros dois anos eu tive que molhar o citros. Esse ano não. Mas do lado dele está lá o eucalipto, as árvores nativas, a lobeira, o capim, a terra coberta o ano inteiro. Então é isso que nós temos que fazer, transformar em uma linguagem simples. Talvez nesse momento nós temos que fazer uma receita para cada bioma. Não é o ideal, porque se a pessoa só sabe a receita, se faltar um ovo na receita de um cozinheiro, e ele não sabe a função do ovo, ele não faz a comida. Mas se ele sabe a função do ovo, ele vai transferir, ele vai produtar uma coisa que tem aquela função. Então assim, se a gente sabe a função de cada planta, se a gente conhece realmente cada planta, a gente substitui. Ah, eu não tenho lobeira, mas eu vou plantar outra árvore. E a gente vai fazendo isso em cada bioma. E a gente vai trazer de volta as florestas. Perfeito. Então agora eu vou até fazer uma pergunta numa esfera um pouco mais pessoal, porque para quem não sabe, o Fernando também trabalha para o ICMBio e enfrenta muitos incêndios aqui na região. E o incêndio aqui é um assunto muito polêmico, porque ainda existe parte da ciência que acredita que esses incêndios são naturais, fazem parte da... E por incrível que pareça, as pesquisas na academia que dizem que o fogo é benéfico para o cerrado, essas mesmas pesquisas comprovam a teoria do Ernst. Nós temos pesquisas acadêmicas dizendo assim, ah, o fogo aumentou a diversidade no cerrado. Aí quando a gente lê a pesquisa, aumentou de que a diversidade? De formiga. Aí tem um outro pesquisador que diz, que não conclui que é benéfico, mas ele fala assim, eu estudei lugares que queimam todo ano, aumentou a diversidade. Do quê? De aranha. Aí quando a gente pega o gráfico... As espécies de sistemas de acumulação, né? Voltamos para trás. Estão andando para trás. Aí eu pergunto para esse pesquisador, mas aumentou de felino? Aumentou de anta? Aumentou de veado, mamífero? Aumentou de árvore? Não. Aumentou de herbácea, de ervas. São estratégias que a natureza está usando. Comprova a teoria do Ernst. Se comprova os gráficos que ele fala que nos sistemas do início, nós temos insetos, artrópodes. Conforme isso vai evoluindo, a gente vai tendo anfíbios, répteis, roedores, e chega nos sistemas de abundância, nas florestas que tem mamíferos de porte grande, que tem anta, que tem felino, que tem veado. Quando não tem fogo. O fogo não aumenta isso. O fogo aumenta, lá volta para trás. E você que entende tudo, infelizmente, entende tudo de fogo, que já ajudou a apagar muitos dos incêndios que quase dizimaram aqui o parque. São 14 anos que eu estou aqui combatendo incêndios. E aí quando eu vejo os botânicos... E o que é natural desses incêndios? Porque falam, não, incêndio é natural. Incêndio de raio. Em quantos por cento? Não, eu tenho a minha estatística que nenhum pesquisador tem. Foram mais, durante 12 anos, foram mais de 200 combates que eu fui, junto com a brigada. Eu apaguei. Eu peguei no abafador, na bomba costal, junto. Desses 200, foram mais de 200. Dois foram incêndios de raio que queimaram grandes áreas. Dois. Então, meio por cento. Que foi incêndio de raio, que é na época chuvosa. Se a gente olha o céu agora, céu azul, céu de brigadeiro, não tem raio. 99,5% da minha amostra é incêndio criminoso. Então, quando as pessoas falam, não, incêndio no Cerrado é natural. É natural. O incêndio de raio queima meio hectare, queima um hectare. É isso que eu ia perguntar também. Que um incêndio de raio, ele abre uma clareirinha. Não, mas é natural. Não se compara aos milhares de hectares. É, exato. Em seguida vem a chuva. E outra coisa, a terra está úmida. A vegetação está úmida, porque nós estamos na estação chuvosa. Raio só tem quando tem nuvem. Na época seca, não tem raio. Então, o incêndio de raio, ele é natural. Mas ele não faz esse estrago que o incêndio criminoso, no pico da seca, a vegetação seca, ele faz. Ele entra, queima a terra, e as chuvas diminuindo. Os últimos três anos, quatro anos, choveu metade da média histórica. Aqui chovia dois mil milímetros. De 2014 a 2017, choveu oitocentos milímetros. Em 2018, choveu mil e duzentos. Não chove mais dois mil milímetros. Não chove. Acabou. Então, nós temos que mudar esse... E nós temos que mostrar para a ciência que o incêndio é natural. Queima pequenas áreas. E a vegetação não está adaptada assim. Não, mas precisa ter fogo para as plantas florirem. Não é verdade. Precisa ter um estresse. Eu vejo as canelas gemas floridas. Eu vejo o pireque florido. Mas quando tem um estresse, eles florescem uniforme. Aí as pessoas veem as plantas, aquela população florida, e falam, está vendo? Tinha que ter fogo. Não. Quando não tem fogo, floresce um, porque o estresse não é homogêneo. Floresce o outro. Mas quando tem fogo, o estresse é homogêneo. Então, todas florescem juntas. As plantas, o que tem no cerrado hoje, não são... É o que sobrou. Não é que o cerrado é adaptado ao fogo. O que sobrou está adaptado ao fogo. E a premissa do Ernst é que o cerrado naturalmente caminhava para virar uma floresta amazônica muito mais do que o contrário. Que hoje caminha para virar cada vez um cerrado mais ralo, mais limpo, até quase um deserto. aqui no cerrado chama estação ecológica de águas emendadas que nos últimos 30 anos nunca queimou. Nos últimos 30 anos nunca queimou. O parque nacional que eu trabalho queima a cada três anos. 2003, 2007, 2010, 2015, 2017. A cada três ou quatro anos nós temos grandes incêndios que queimam mais de 10 mil, 50 mil, 70 mil hectares. Não sobra nada. As plântulas de árvore vão embora. Agora, vamos visitar a estação ecológica de águas emendadas que não queima há 30 anos. Você não consegue andar porque você esbarra na vegetação. Cerrado. Cerrado. Em espanhol quer dizer o quê? Fechado. Você não consegue andar. Você para com o carro e olha. E por que os biólogos não conseguem olhar isso? Por que os botânicos que defendem o fogo no cerrado não conseguem enxergar? Por quê? Tá. Porque nós temos uma cultura do fogo. Todo mundo diz o fogo é natural. O fogo é natural. Só que ele não queima grandes áreas. Aí depois vem a chuva. Depois vem a chuva. É só a gente andar nesse cerrado que não queima há 30 anos. Você vê as árvores fechado. Não é uma floresta altíssima como a Amazônia, como a Mata Atlântica. Mas as árvores estão lá de 10 metros, 15 metros fechando. Todos os andares, vários extratos. Uma flora. São mais de 12 mil espécies aqui no cerrado catalogadas. Então, o fogo a cada 3 ou 4 anos ele não é natural. É um fogo criminoso com várias causas. Criadores de gado, caçadores, garimpeiros, agricultura de tombe e queima, piromaníacos, as pessoas que acham que o fogo é natural vai lá e põe fogo. São várias causas. É que nem a extinção da abelha. São muitas causas. Tem as principais e tem aquelas outras que não são tão importantes. Mas são multifatoriais. E como você lida com isso? Você trabalhando aqui no meio de um ambiente que pega fogo toda vez. O que te mantém motivado a continuar fazendo esse trabalho? Eu acho que se a gente ver, por exemplo, o estrago de 2017 hoje, está lá. O fogo entrou na terra, queimou a turfa e quilômetros e quilômetros de matas ciliares colapsaram. As árvores estão lá. A fogueira é do próximo incêndio. É impossível recuperar da noite para o dia. Está lá. As matas ciliares sumiram. Sumiram por quilômetros. E a gente fala, existe a possibilidade de recuperar. Existe. A agricultura sintrópica de Arquistiquete. Há 25 anos eu acompanho ele. Falo, cara, é isso. Nós temos que fazer isso. Trazer as florestas de volta. E não é o conservacionismo. Não é a preservação. Não, é isso que Ernest fala. a inclusão permanente. Há áreas de inclusão permanente. Quando as pessoas entenderem isso. E nós temos parte do agronegócio entendendo isso hoje. Isso é um milagre. Os agricultores olharem e falarem assim, não, não podemos jogar fungicida senão vai matar a microvida no solo. Não podemos jogar herbicida senão vai matar a minha planta de cobertura. Isso é como se fosse um milagre. e isso tem que caminhar rápido. Nós precisamos, nós estamos, já perdeu, já acabou o tempo, né? Não é mais desmatamento zero. Nós temos que plantar floresta. Acho que a única coisa que me mantém motivada é isso. Que é possível recuperar ainda que a gente tenha chuva. Ainda está chovendo. Mesmo que seja metade da chuva, é muita chuva para nós. Ainda tem quem cresça nessa situação. Ainda tem quem cresça. Às vezes pode não ser a nativa que o ambientalista mais gosta, mas alguém vai conseguir vir e ajudar. E é isso que os ambientalistas têm que entender. A gente proibiu o plantio de eucalipto, isso é burrice. A gente proibiu o plantio, aqui no meu país tem áreas que estão proibindo o plantio de leucena. Em Fernando de Noronha estão anelando as leucenas, anelando. Cara, não, vamos podar essa leucena, triturar e vamos plantar a árvore nativa do Fernando de Noronha, a árvore nativa da ilha, mas a leucena é uma ponte, o eucalipto é uma ponte, o IP de jardim é uma ponte, o pinus é uma ponte, porque nós estamos buscando plantas que não crescem mais. Aqui não crescem mais as plantas que cresciam. Então a gente traz uma planta corajosa, não é agressiva, é uma planta corajosa, ela consegue crescer aqui. Então ela cresce aqui e ela produz matéria orgânica, cria micro-organismos, a gente poda ela e ela é a ponte para crescer a nossa amêndoa, o pistache, a oliva, seja o que for, seja o que for que crescia no passado, pode crescer de novo. Nós não podemos ter medo de fotossíntese, porque a gente vê uma plantio, uma monocultura de eucalipto e quando se fala eucalipto, a gente só tem isso na nossa mente. Mas eu que vi, você viu, as florestas que Ernest construiu, os agricultores que conseguiram plantar agrofloresta e agora vivem de agrofloresta, vivem disso. Você fala, não, é possível, é possível. Essas plantas são só uma ponte, elas vão embora depois. se a gente plantar outras coisas. Essa que é a coisa, a culpa não é do eucalipto, é a gente não dar alguém para substituir o eucalipto depois. Ele é tão generoso que ele fica lá, ele continua trabalhando enquanto não tiver, não houver ninguém para substituir. Então, essa é uma questão difícil das pessoas entenderem. Agora, Fernando, diz uma coisa, a gente, do nosso público, a gente recebe tanto e-mail em busca de cursos, cursos com o Ernest, lugares onde possam aprender e a gente vê o CPEAS como uma grande potência, um lugar que vai conseguir acolher essas pessoas que buscam conhecimento e aqui hoje é um dos únicos lugares onde o Ernest ministra curso também. Então, qual que é o planejamento de vocês de agora para o futuro para formar pessoas, quais são os programas que vocês têm, incluindo os cursos com o Ernest? A gente está planejando cursos com o Ernest e cursos, nós mesmos organizando, mas cursos mais longos de 10 dias que a gente está chamando assim, Agricultura Sintrópica, Aprender Fazenda, Planejamento e Prática. Então, a pessoa, e a gente já está em breve, assim como você também vai publicar um livro agora sobre os princípios com o Ernest, a gente vai, em breve, está logo para sair o curso de técnicas de agricultura sintrópica e a literatura é pouca também nesse meio. Então, as pessoas, além da teoria, isso é um espaço que elas podem vir aqui e ver na prática. Porque hoje, eu vejo jovem falando assim, não, arrumar um cano é fácil em casa, é só olhar no Google. É só olhar no Google. Será? Será que você olha lá e você vê na internet e fazer na prática, fazer bolha na mão? Não é a mesma coisa. Está anos luz. Uma coisa é você ver, outra coisa é você fazer. E nós estamos criando espaços para fazer. E a gente quer multiplicar esses núcleos. A gente já está criando um núcleo em São Paulo, nós queremos um núcleo por bioma, um núcleo por país. Então, vamos criar um núcleo em Portugal, um núcleo na França, na Alemanha, na Austrália, já tem pessoas trabalhando na Austrália, um núcleo, pelo menos agora, um núcleo por país. Então, há milhões de hectares na África que estão sendo destruídos, que pode virar floresta de novo. a pele do planeta voltar, porque não está previsto no funcionamento do planeta a gente arrancar a pele dele. Não está previsto. Isso aí. Então, eu acho que é isso. Multiplicar esses núcleos e aqui, agora a gente vai lançar um calendário já anual. A cada dois, três meses, dez dias, aprender fazendo na prática mesmo. Fazer bolha na mão. Isso aí. Porque a agricultura, os jovens estão abandonando. Porque eles têm a visão, a mesma coisa da monocultura de eucalipto. abre a janela na fazenda do pai e vê cinco mil hectares de transgênicos sendo pulverizados com herbicida. O jovem olha e fala não, isso eu não quero. O agricultor familiar olha o pai no sol apino com a enxada e o filho dele fala não, isso eu não quero. Mas isso não é agricultura. Isso é uma exploração do planeta. É mineração. É mineração. Vai ter um fim. Vai ter um fim, porque nós estamos matando o planeta. O que nós queremos é o jovem abrir a janela e ele olhar a floresta e falar hoje está um dia bom para eu colher mangostão. Hoje está um dia bom para eu ir lá colher as jacas. Paraíso. O paraíso na terra. Transformar tudo em floresta produtiva. Nós trazer de volta o paraíso. Os jovens vão querer ficar. Vamos acabar com essas megacidades, essas megalópolis. Isso não é vida. Os jovens viverem hoje como zumbis, grudados no smartphone. Vamos usar tecnologia para produzir coisas nobres. Vamos usar isso como um meio, não como um fim. Não pode ser um fim o celular. Prender nossas crianças num celular. Não. Vamos fazer um app para eu chegar com o celular e ver o que eu planto aqui. Ah, nesse solo aqui eu planto o que? Ah, dá para plantar tal coisa. Então eu vou plantar. A tecnologia é um meio. Vamos usar como um meio. E vamos transformar de novo o planeta numa grande floresta por futuras e futuras gerações. Acabou. Não é mais sustentável. Nós vamos regenerar. Nós vamos transformar o país, o mundo, floresta muito melhor do que hoje. Maravilha. Bom, então é isso. Quem quiser saber mais pesquisa lá no cps.org tem o site onde possivelmente vai ter também esse calendário de cursos. A gente vai deixar na descrição do vídeo aqui embaixo. Isso vai fazer parte de um post. Vamos inserir o artigo que o Fernando e a Daniela escreveram sobre esses experimentos de grãos que eles fizeram aqui desse consórcio de grãos, hortaliças com linhas de árvores. e, Fernando, obrigado, cara. Obrigado, Felipe. Vamos lá. Bom demais. Obrigado. Obrigado.